Para falar para você e mostrar um caso também da síndrome de Guillain-Barré, é uma doença autoimune grave que afeta o sistema nervoso, deixa sequelas e no Piauí continua fazendo vítimas. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, já foram registrados esse ano 25 casos no Piauí. Conheçam deles. O caso mais recente da síndrome de Guillain-Barré no Piauí foi diagnosticado no começo da semana. Maria Iutânia Luíza da Silva, de 36 anos, está internada no Hospital de Urgência de Teresina. Ela mora na Vila Irmã Dulce e os primeiros sintomas foram fraqueza muscular, formigamento e paralisia. Este não é o primeiro caso da doença. A Secretaria Estadual de Saúde já registrou 25 ocorrências da síndrome de Guillain-Barré em 2017, mais do que o dobro de todo o ano passado. A preocupação é que haja um grande aumento do número, como em 2015, quando foram diagnosticados 43 casos, mesma época do surto de zika no Brasil. Para alguns especialistas, as duas doenças podem ser associadas, mas não é a única explicação. É uma síndrome autoimune, ou seja, é o organismo reagindo contra nós mesmos. E normalmente tem associação com infecções virais, seja infecções virais das vias respiratórias ou gastrointestinal. É aquele paciente que teve uma infecção intestinal e com 15 dias, 15 a 20 dias, começou a ter formigamento nas pernas. Então, na vigência desse quadro, suspeita sempre de síndrome de Guillain-Barré. Tem uma associação tanto com a zika como com a chikungunya. São infecções virais que são relativamente, que teve uma incidência aumentada nos últimos anos e que a gente conseguiu constatar a sua associação com a síndrome de Guillain-Barré. Habitualmente, os casos de Guillain-Barré, habitualmente não, todos, todos necessitam de internação, porque a medicação é feita na veia. Então, requer internação hospitalar e o acompanhamento, dependendo da gravidade, ou enfermaria ou em UTI, ambiente de UTI. E graças a Deus, tanto num caso mais leve, que precisa de enfermaria, como de UTI, a gente tem um aporte adequado. Foram 25 casos notificados esse ano. O paciente tem que fazer fisioterapia, tratamento especializado com medicação liberada pelo SUS, medicação cara, acompanhamento médico e equipe multidisciplinar o tempo todo. Então, gente...